e você vai passando aqui ó lava desse outro lado também quanta sujeira está saindo então após secar essas partes agora vamos montar novamente Olá meus amigos sejam bem-vindos ao canal dicas de hoje eu vou ensinar para vocês como que recupera um controle de TV sabe quando o seu controle ele já começa a não responder os sinais você troca a pilha e mesmo assim você fica apertando os botões vai apertando apertando mas não responde quando você aperta assim ó para mudar para os lados para cima demora para as coisas acontecer aí você fica injuriado e compra um controle novo foi o que eu fiz esse controle aqui ele é original da Panasonic eu comprei ele usei um tempo daqui a pouco mesmo trocando as pilhas e apertando apertando ele tava muito lerdo muito ruim falhando aí eu falei bom vou deixar ele no canto e vou comprar um outro aí comprei esse aqui ó paralelo usei um tempo também daqui a pouco ele começou a apresentar o mesmo problema deixei ele no canto que comprei esse outra só que tem como você recuperar arrumar o seu controle eu já recuperei esse um aqui que é original eu estou usando ele novamente e eu vou mostrar para vocês como que faz o procedimento nesse outro aqui olha aqui para vocês ele deu uma caída aqui controle cai no chão então está um pouco quebrado mas ele está funcionando eu vou apertar aqui vocês vão ver que o LED vai piscar ele está com pilhas e está funcionando mas quando você mira na TV não liga e quando liga demora muito para ligar não são as filhas as filhas estão boas antes de você fazer essa limpeza que eu vou ensinar aqui dá uma olhada nas baterias para ver se as baterias nem ou as pilhas troca elas dá uma olhada aqui você também ó nessas conexões aqui ver se não tá enferrujado sujo filha pode suar pode vazar um líquido aqui ó então você tem que verificar tudo isso antes de fazer o procedimento que eu vou ensinar aqui agora você trocou a bateria trocou a pilha limpou aqui ó as conexões né os contatos e mesmo assim o controle ficou ruim então agora vamos para o passo da limpeza beleza esse controle que ele diferente ele é só encaixado aqui nas laterais diferente do original original ele é parafusado mas eu vou ensinar para vocês como que abre agora você vai precisar de algo tipo uma chave de fenda ou uma ponta bem fina faquinha de serra galera você pode até usar mas cuidado se ela tiver cortando muito ela vai cortar as laterais aqui ó e vai estragar enfia ali ó ela tem umas travinhas nas laterais que ela vai soltando ó tá vendo aqui ó e aí você vai passando cuidado para não estragar lá dentro se essa parte que enfiar de uma vez lá dentro ela vai estragar lá dentro você vai passando aqui ó e ela vai soltando e aí você faz isso em toda a volta do controle ó com cuidado para não cair no chão e você pode estragar o resto esse material desses controle paralelo é só muito ruim você tomar muito cuidado para não quebrar ó ó prontinho soltou aqui você tira essa parte pronto e aqui não tem nada que possa cair no chão você põe essa parte aqui do lado aqui você tem essas partes das teclas tá vendo que parece que está meio engordurado aqui dentro vocês podem ver também que as teclas não estão com defeito não estão com desgaste e agora você vai por ela no canto vamos tirar essa outra parte aqui ó pode tirar sem medo só marca as posições e você está tirando cada peça para depois na hora de montar você não ficar perdido olha aqui ó é só puxar não tem pecinhas que caiu no chão são todas peças grandes assim ó a primeira coisa galera que nós vamos fazer agora é lavar essa parte aqui ó de borracha com água e detergente neutro tira essas partezinha toda engordurada aqui ó já essa parte eletrônica aqui deixa ela num canto por enquanto porque ela não pode ser molhada com água e detergente bom aqui está água vou colocar um pouco de detergente aqui dentro detergente neutro de preferência coloca ali dentro um pouco dê para fazer bastante espuma você vai precisar de uma escova de dentes também para você esfregar bem nesses vãozinhos aqui certo que eu pode jogar ali dentro essa peça essa parte de plástico também pode lavar ela com a água e o detergente mas primeiro vamos lavar bem essa peça aqui ó até tirar todo o resíduo daquela gordura que estava impregnado aqui e lava bem nesses vão só aqui ó onde fica esses pininhos aqui ó das teclas lava bastante mesmo tá se você quiser por também o detergente assim ó aí você vem com a escova e só faz assim ó e lava desse outro lado também principalmente nos vãozinhos aqui ó das teclas bom galera essa parte que já está esfregada certo está limpa agora eu vou lavar essa parte aqui ó de plástico porque é onde vai encaixar os botões então às vezes também pode juntar a sujeira aqui ó nesses vãozinhos aqui gorduras poeiras e às vezes depois você aperta a tecla e depois a tecla não quer voltar porque fica agarrado então essa parte que você pode lavar também no mesmo processo com água e detergente olha aqui para vocês verem já lavei bem lavado e também tirei agora na água corrente todo resíduo de sabão próximo processo vai ser secar isso aqui pode deixar isso aqui secando naturalmente no sol mas eu vou ensinar para vocês uma forma como que você seca eu vou deixar isso aqui de lado porque agora nós vamos limpar a placa eletrônica isso que é muito importante também você fazer uma limpeza nela o produto indicado para limpeza de equipamentos eletrônicos é esse que eu vou colocar para vocês aqui na tela agora esse é o tipo de álcool que você vai limpar os seus equipamentos eletrônicos faz caso você não tenha esse tipo de álcool agora pode usar esse aqui ó é um álcool de limpeza mas ele tem que ser na sua porcentagem o mais alto possível álcool 92,8 por cento quanto maior for o número aqui menos água ele tem nós vamos limpar essa parte de cima aqui ó da placa eletrônica olha aqui para vocês verem mais uma vez ó como que tá melado aqui isso aqui possivelmente pode ter caído algum líquido pode ser suor isso aqui tudo galera atrapalha a funcionabilidade do seu controle então vamos limpar pega um papel toalha e molha ele bem assim ó esse álcool ele é inflamável então toma cuidado também aonde você esteja manuseando eles após fazer isso fecha ele para não cair no chão é uma superfície lisa então não enrosca olha para vocês verem quanta sujeira está saindo tudo isso aqui que atrapalha o funcionamento do controle da sua TV todas essas partes aqui ó que conectam uma outra tem que ficar bem limpa aqui tem essa peça aqui ó não molha ela não faça uma limpeza em volta dela só pronto galera está ali olha para vocês verem a sujeira que saiu saiu gordura saiu essa parte meio verde aqui ó então tudo isso aqui fica impregnado e atrapalhando o seu controle de funcionar então agora depois que deixar as peças limpas nós vamos secar todas as peças ou você deixa exposto ao sol por algum tempo para secar naturalmente ou vamos usar um secador do jeito que eu vou fazer aqui agora coloca na temperatura mínima mais quente e na velocidade máxima primeiro vamos secar aqui ó a parte eletrônica ela já está seca passei o papel toalha nela vou ligar aqui e secar ela mais um pouco vamos tirar toda a umidade e pronto essa placa eletrônica está seca vou deixar ela em um canto e agora eu vou secar essa parte aqui de borracha certo as teclas do do controle e também essa parte aqui de plástico antes de você usar o secador tira todo o excesso de água primeiro com pano ou papel toalha então vou tirar aqui os excessos da água com o papel toalha e para depois se usar o secador olha quanta água saiu então isso aqui já adianta bastante certo vou fazer a mesma coisa com essa outra parte aqui bom acabei de secar aqui ó essa parte de plástico ele está bem seca vou deixar em um canto e agora vou terminar de secar essa parte de borracha bom então após secar essas partes agora vamos montar novamente e já tem aqui nas entradas certinho e só colocar aqui ó encaixar cada tecla no seu buraco vamos colocar também essa placa eletrônica é geralmente tem uns pininhos assim ó que ele já encaixa certinho também beleza para você não perder a posição você está vendo que aqui que tem um buraquinho é só encaixar ali olha do outro lado tinha quebrado e aqui embaixo é a mesma coisa olha ali ó encaixado também depois disso é só fechar o controle vem com essa parte tem aqui a posição do LED se for preciso você levanta um pouquinho LED que às vezes ele pode estar para baixo e agora é só você vir aqui ó e encaixar olhem só e essa parte de trás agora é só você apertar o controle que ele vai travando aperta de todos os lados para ele travar bem prontinho fizemos a limpeza no controle está montado novamente vou colocar as baterias e vamos fazer o teste na televisão vou fechar ele geralmente ele tem uma travinha mas esse aqui já quebrou porque coisas paralelas geralmente quebram fáceis qualquer queda ele quebra olha aí vou apertar aqui o LED vocês percebem que antes de eu limpar ele ele estava fraquinho agora aperta um pouquinho só e ele já acende então a limpeza ajudou só que muito é assim que você recupera o controle de TV não precisa comprar outro é só fazer essa limpeza que eu ensinei agora eu vou lá na TV fazer o teste bom meus amigos estou agora aqui na sala olha o controle aqui na minha frente vou apertar aqui ó e a gente vai ver junto eu não vou nem mirar na TV vou mirar aqui ó na câmera do celular quando o controle está bom e forte você não precisa nem mirar na TV se você mirar na parede a TV já liga e aqui eu vou mirar na câmera do celular se o controle tiver funcionando com uma boa qualidade ele vai ligar a TV aqui ó vou apertar olha aí tá vendo galera apertei mirado aqui para câmera do celular e a TV já ligou vou apertar os aplicativos ó olha para vocês verem como que tá rápido ó eu vou apertar para desligar mirando aqui na câmera de novo só para vocês verem como que ficou eficiente controle apagou beleza então está tá apagado tá funcionando muito bem controle de TV recuperado beleza meus amigos então controle foi arrumado está funcionando perfeitamente então essa é a maneira mais fácil e simples de você recuperar o seu controle não precisa comprar o outro novo simplesmente você faz esse procedimento que ensinei e ele vai voltar a ficar tão bom quanto quando você comprou ele espero que vocês tenham gostado se gostou deixa um like deixa um comentário se ainda não for inscrito se inscreva ative as notificações que eu sempre estou postando nesse canal dicas tutoriais um box reviews tudo aquilo que possa te ajudar muito obrigado por ter assistido até o próximo vídeo tutorial fui